Artigo 21. A alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo, o mais importante é isso aqui, será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Considerando o artigo, baboseira, julgue o item. Vamos lá, para cima deles, questãozinha de porcentagem. Falei muito disso em sala de aula. Trabalha com o que o cara está falando, com a afirmativa dele. O que ele está falando? Vamos lá. Se o valor de contribuição do segurado for superior, ele não está falando que é igual, superior a 700, então o salário dele será superior a 3,500. O que o tio Marcos falou para você em sala? Considera o valor que ele está falando. Então eu vou supor que o salário de contribuição dele seja de exatamente 3,500. Tá aqui, ó. Aí o que o tio Marcos vai fazer? Eu vou pegar 20% desse salário. Sem muito mimimi, ó. Sem trocar ideia com a questão. Vou pegar 20% de 3,500. Ih, tio Marcos, lembrei desse bizu. Quem tem 10% tem tudo. Volta 1 ou volta 2? Volta 1. Quando você volta uma casa, você acha 10%. Então fala para o tio Marcos. Quanto vale 10%? 350. Então, se 10% é 350, quanto vale 20%? 700. Tio Marcos, não acredito. Meu Deus, é isso, é isso, é isso. Agora, pensa comigo, galera. Vamos lá. Se o cara tem um salário de 3,500, ele paga uma alíquota. Vamos sair desse cenário de prova que você fica nervoso. Vamos pensar que a gente está em aula. Se o cara tem um salário de 3,500, ele paga uma alíquota de 700, correto? Então, pensa comigo. Se o salário dele for maior que 3,500, com certeza a alíquota vai ser maior. Vai ser maior que 700. Então, galera, o item, ele está certo. Por que, tio Marcos? Vamos lá. Se o salário for superior a 3,500, a alíquota, a contribuição dele vai ser superior a 700? Sim, com certeza. Então, o item 45 estaria o quê? Certo. Beleza? Terceiro. Terceiro.